De volta com a nossa revista Meio Norte, ó, no clima de Teresamba. Quem me conhece sabe que eu amo pagodinho, né, gente? Ferrugem vai estar aí na peste da advocacia. A gente trouxe essa maravilhosa da Emily Passos, nosso quadro Tô na Moda, porque toda sexta-feira a gente fala de moda e a gente fala com quem entende do assunto. Você trouxe algumas referências aqui pra gente curtir esse show, né, Emily? Foi. Bom dia. Bom dia. Eu trouxe hoje algumas ações, né, de louquinhos pra gente usar no pagode. Começando aqui pela mini saia, que tá super em alta. Ai, que mini saia linda, Emily. E ela é toda desconstruída, então tem aí um toque muito de estilo, ó, que se perceber ela é ao contrário, o cós tá pra baixo, ó. Linda, achei maravilhoso. E aí traz essa proposta aí diferenciada. E aí eu trago um croppedzinho, frente única, pra fazer um look total jeans, ó. Fica lindo. Total jeans, que eu acho que tem tudo a ver, né, com pagode, com samba, deixa confortável. O decote, ele traz uma alongada, né, na parte do rosto, porque decote em V. E aí tem uma coisa, a gente vai pra um show de pagode, a gente bota um tênis, uma rasteirinha e uma mini saia com um tênis. Você coloca com um tênizinho. Um tênis de cano longo, fica lindo também, né? E aí, ó, tem até outra sainha aqui que eu trouxe, que tá super em alta de preguinha, que vai bombar agora nessa temporada. A prega volta com tudo? Tá, voltando. E aí a gente já tem aí essa preguinha pras fashionistas, né, que gostam de algo mais diferente. É, elas vão retornar com tudo, seja ela só num detalhe ou seja ela inteirinha. Aí é melhor, amei essa saia. Olha aqui um lookinho pra eu ir pro show, ó. Saia de prega com o... O frente única, né? O frente única, né? O topzinho, o frente única. Deixa eu pegar aqui, gente, ó. Que fica... Ui! Olha que fofo, gente. E aí, falando ainda sobre top frente única... Aí eu trouxe esse conjuntinho, ó, que tem tudo a ver também. Muita gente gosta de conjunto de short, short saia, né? Ele é um short saiazinho. E aí a gente... E também dá aquela questão do conforto, você tá com... Parece que tá com uma sainha curtinha, mas na verdade você tá com um shortinho, né? E pra quem não gosta de ir muito informal, né? E a gente tem uma pegada mais de alfaiataria, né? Com recortes, aí tem um botãozinho dourado. Então traz esse aspecto mais arrumadinho, né? Pra festa. Amei. Aqui a gente tem... Aqui eu tenho uma terceira peça, pra quem não gosta de usar ombros de fora, eu botei um topzinho, ó, um shortinho também soltinho. Ai, que shortinho lindo! Com top... Um topzinho jeans, né? E aí a gente complementa com o kimono de terceira peça. E o kimono é uma peça que a gente... É democrática. É verdade. A gente tem no guarda-roupa, a gente sempre vai estar em alta. Você usa pra sair, usa pra trabalhar, pra onde você quiser. Fica elegante, né? Sem precisar ser vulgar. Exatamente. Porque, ah, Carla, eu vou usar só um top, mas aí eu não quero ficar sem... Quero botar uma terceira peça, coloca um kimono, né? Porque tem algumas mulheres que se sentem mais à vontade. Quem gosta de usar só o cropped, bota o cropped e vai. Que é lindo! E o kimono dá pra gente transformar ele em blusa, né? Só botar por dentro da calça. Então ele tem muitas possibilidades. Sim. E aí eu trouxe também outra peça que vai... Também tá muito forte. As bermudas. Bermuda. Ah, eu amo. Que tá voltando bastante. Pra quem não gosta de short, né? Mais curtinho ou mini saia, a bermuda, ela tá super em alta, né? E aqui a proposta dela também mais arrumadinha, o bolso faca. Pra deixar a pessoa aí com o visual mais arrumado. Como a bermuda é preta, trouxe aí a cor do cropped, né? Trouxe um toque de cor aí. Ai, que lindo! Pra combinar com o pagode, pra combinar com a festa, que eu acho que tem tudo a ver. Olha que lindo, gente. Tudo a ver realmente uma frente. E ó aqui as costas. Que lindo! Ó. Essas referências que a gente trouxe aqui, que a Emily trouxe pra gente, são justamente pra já empolgar a gente pra ir pro show. Porque tem outra coisa também, quando a gente vai de roupa nova... Ah, não. É outra história, né? Chega se empolga mais, até pra dançar, né? Então escolhe o teu look, aproveita e vamos nos encontrar. Porque esse show vai ser tudo de bom. Domingo, no estacionamento do Centro de Convenções de Terezinha, tem... Ó, ferrugem! E aí já fica essa dica pra vocês, tá? Emily, obrigada! Amei essas peças, vou colocar o Instagram aqui, tá bom? Emily tem uma loja maravilhosa, que eu sou fã da sua loja, tá? Mudou de endereço agora lá na Almera, né? Tá na Almera ainda. Na mesma avenida, mas você tem uma, assim, uma curadoria incrível. Essa menina, ela é show de bola, sou fã número um. E sempre que ela vem aqui no programa, eu agradeço mesmo, é carinho imenso, viu? Porque você, ó... Eu que agradeço. É do meu coração, tá bom? Esse foi o quadro Tô na Moda. Obrigada! E aí E aí E aí